Nesfit, pães de mel Truma da Mônica, clube social recheado com queijo, tomate e manjericão. Hum, deve ser bom isso aqui, hein? Vamos começar provando a nossa Nesfit, que é uma bolacha feita para pessoas fitness, que estão em processo de emagrecimento, em processo de marombação, que elas ficaram monstros e gigantescos. Você começa a fazer um treino já para abrir ela, né? Porque não tem como abrir. Conseguimos. Bolacha integral com morangos e cereais. Isso aqui é fantasticamente fitness. Ó, é uma bolachinha, não tem recheio, não tem nada. Tem um pedacinho do negócio aqui que eu acho que é aveia. E bora lá provar. Isso aqui tá muito bom para ser fitness. Farinha de trigo integral, aveia em flocos, farinha de aveia, farinha de centeio, açúcar, óleo vegetal. Ele chama o negócio de fitness e coloca açúcar e óleo. Vê se tem capacidade de negócio desse. Mas, o sabor a gente aprova. Tem uns pedacinhos de morango no meio, mas é só na embalagem só. Na bolacha não aparece não. Tem um pedacinho aqui embaixo, vou falar que não tem. É gostosa, é muito boa, mas infelizmente eu não chamaria de fitness. Com açúcar e óleo vegetal, para mim tá longe de ser fitness. Mas quem sou eu para contradizer a Nestlé, né? Vamos lá para o nosso próximo produto. Temos aqui, clube social recheada. Queijo, tomate e manjericão. Quer dizer, é uma bolacha recheada sabor marguerita. Olha como é que é a embalagem dela. Vamos abri-la. É como se fosse um sanduíche de bolacha, ó. É duas bolachas e no meio tem um recheio. Dá para você quebrar aqui. Ó, deu para quebrar. O cheiro é parecido com queijo. Meio misturado com cheddar, radioativo, alguma coisa assim. Bora provar. É boa. Nossa, bem gostosa. Bem gostosinha. Crocante. E tem um recheio por dentro cremosinho. Não tão cremosinho assim, mas dá uma diferenciada. Vale a pena, é bom. Gostosinha. Principalmente para você que vai sair, vai para algum lugar. Quer levar um lanchinho rápido. É prático, rápido e eficiente. Baratinho também. Eu acho que foi R$4,50. Vem quatro pacotinhos desses. Então eu indico sim, gente. É muito bom. Clube Social. Manjericão, tomate e queijo. Super aprovado. Muito gostoso. E agora vamos para o nosso pão de mel Turma da Mônica. Nessa embalagem tem dois pães de méis de doce de leite e um pão de mel sabor brigadeiro. Como dizia na embalagem, dois doces de leite e um de brigadeiro. Vamos começar pelo doce de leite, que é o mais tradicional, né? Um pão de mel bem tradicional, doce de leite com chocolate em volta. Já vamos olhar se é chocolate ou se é cobertura sabor chocolate. Pão de mel com recheio de doce de leite e cobertura sabor chocolate. Sim, gente, não é chocolate. Não vamos esperar grandes coisas disso aqui. Ele é bonitinho. Vem todo coberto por cobertura sabor chocolate. Já ia falar que era chocolate, mas não é. O cheirinho é de pão de mel. Vamos parti-lo ao meio para ver o recheamento, como anda. Vou mostrar para vocês. Ó, até que tem um pouquinho de recheio. Não é aquele pão de mel que exala doce de leite, mas tem um pouquinho. Cheirinho de pão de mel bem forte. E vamos provar. É bom, é gostoso. O que não ajuda é essa cobertura de chocolate fracionado, que não é chocolate mesmo, né? É gordura hidrogenada. E essa aqui está bem açucarada. Você morde e você sente uns gramos de açúcar assim, ó. Eu acho que por levar a marca Turma da Mônica, que é um negócio tão famoso, tão grande no Brasil, devia ter um produto melhor, né? Não é ruim. Mas se fosse coberto com chocolate, ia ser muito melhor. Agora vamos para o pão de mel Turma da Mônica sabor brigadeiro. É bem parecido com o outro. Uma bolachona envolta no chocolate de péssima qualidade. Ou uma cobertura fracionada, né? Nossa, esse aqui veio recheado, hein? Esse aqui aparentemente veio muito bem recheado. Dá uma olhada aqui. Olha o tanto de recheio que veio nesse pão de mel. Bastante brigadeiro no meio. Só resta ser um brigadeiro de qualidade. Vamos ver se é. Mas pela cara aqui, o cheiro está bom. Parece um chocolate meio amargo. Não sei, vamos provar. É um ganache meio amargo no meio. Mais gostoso que o doce de leite. Eu achei. Esse eu achei bom, hein? Tão bom que já foi quase tudo. Agora já foi tudo. E já comenta aqui desses itens que eu provei hoje, qual o seu favorito. E já vamos para as considerações finais. Minha nota para bolacha nesse fit. Sabor, nota 8. Muito boa. Fitnesa, nota 0. Tem açúcar e óleo nisso aqui. Então não tem nada de fitness aqui. Clube social, queijo, tomate e manjericão. Nota 9. Sabor muito gostoso. Muito prático para você levar em uma viagem. Para você levar em qualquer lugar que você precisa comer um negócio rápido, fácil e eficiente. Vale a pena, viu? Muito gostoso mesmo. E pães de mel, turma da Mônica. O pão de mel sabor doce de leite fica aí com uma nota 7. É gostoso, mas fica com um gostinho de açúcar. Um negócio meio crocante no meio, sabe? Meio estranho. Parece que tem uma areinha no chocolate assim. Mas fica aí com a nota 7. Já o pão de mel brigadeiro, já vou deixar claro para vocês. Não tem brigadeiro no meio. Só que vem uma ganache de chocolate. Parece que é meio amargo. É muito gostosinho. Eu gostei de verdade. Achei muito bom. Para mim, esse aqui fica com uma nota 9,5. Ele é muito bom mesmo. Só pecou na cobertura, que é uma cobertura fracionada, não é chocolate mesmo. Se fosse um chocolate nobre, teria nota 10 com certeza. Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like para a gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Foi muito gostoso provar todos esses elementos. Para mim, esse pão de mel foi um achado. Foi muito gostoso mesmo. Se eu achar ele para vender separado, não no potinho com dois pãos de mel de doce de leite, vou comprar sim, porque é gostoso. Bolacha Nesfit, você que quer se enganar dizendo que é fit, não quer comer bolacha, pode comprar. Isso aí, meu irmão, é um bom placebo para a sua cabeça. Você vai comer achando que você está fitness. E o clube social, rápido, fácil e eficiente. Maravilhoso, amei, adorei. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho